Me diga da sua fé, me diga no que crês, eu te direi quem você é. Fala galera, Sargento Rock1967, bem-vindo ao N3. Vamos lá, falar as notícias dessa segunda-feira 21 de outubro de 2024. Bora começar com 3 reviews que estão no site do Nasnerd. Bora, review de Niva. A beleza do jogo Niva é facilmente perdida em palavras, mas mesmo assim eu tentei na análise do jogo que saiu hoje de manhã. Gente, Niva é lindo de morrer. É aquele jogo bonito, com ação, com quebra-cabeça, com combate, que vale a pena. Vai lá, é um jogo da Devolver, vale muito ver. Nico Derico, The Magical World. Nico Derico é um jogo bonito, divertido e nostálgico. Tá em 3D, plataforma 3D. Vale a pena. Ele é nostálgico sem apelar pro remake e pra remaster. Ele é novo, é uma ideia nova, é um jogo novo. Muito bom de se jogar e de se divertir com toda a família. Cara, vê lá o review. Vai lá e lê, você vai curtir. E o terceiro jogo saiu agora de tarde, o review, que é Starship Troopers Extermination. Seja um bom cidadão. E saiba mais sobre a nossa análise do jogo da famosa franquia Tropas Estelares. Defenda a democracia. Sirva nas forças estelares e elimine os insetos. Pra quem não viu o filme, essa mudada de tom e esse jeitão meio maluco de falar, não entendeu o que é. Mas o grande barato desse filme é a cara que ele tinha nos anos 80 de uma distopia. Não era uma distopia, vai. Era num mundo um pouquinho diferente. Depois que todos os políticos fizeram tudo quanto é tipo de besteira e os militares assumiram o mundo inteiro. E depois eles começaram a fazer exploração espacial. Foi legal, o filme é legal, a ideia é legal. Vale a pena ver o filme e vale a pena jogar o jogo muito mais. Porque você deixa de ficar só jogando e passa pra dentro do jogo. Legal? E olha, eu tô falando isso tudo. Olha só como eu sou um menino mau. Não mudei a tela, que era pra mandar pra cá, pra vocês verem o logo girando, girando, girando. Que nem o logo do baú. Não, não é o logo do baú. É o logo do girando. É um do N3 que gira, gira. Gira em todo mundo pra saber todas as notícias. E aí sim, ó. Niva, a capa de Niva já diz da beleza. Nico Derico, olha lá. Colorido, bonito. Tem tudo a ver esse jogo. Ele é um mangusto, tá? E Starship Troopers, olha os insetos. Mata os insetos, cara. Vai pra dentro. Bora! E vamos agora sim voltar ao ritmo normal do nosso dia. Bora lá! Simulador de Pac-Man já está disponível no Roblox. Enquanto isso, vai tentando carregar ali, ó. Opa! Eita, 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 eita. Tela errada. O vídeo aqui. O vídeo aqui, interagir com esse vídeo. Tá aí, ó. Roblox dentro do Pac-Man dentro do Roblox. A Bandai não, que é a Super Social. Acabaram de lançar o simulador de Pac-Man no Roblox. Essa nova experiência traz o icônico personagem de volta em um formato clássico que todos amam. Os jogadores terão de comer dots e enfrentar os ghosts para desbloquear vários itens colecionáveis. Desenvolvido pela Super Show Shell, que é super social, pra quem não fala inglês. O jogo promete muita diversão para fãs antigos e novos. E o melhor de tudo, já disponível no Roblox. Não perca a chance de conferir. Vai lá, dá uma olhada. Roblox não é muito a minha praia de jogo, é um jogo mais infantil. Mas eu tenho a impressão que ele deve ser muito divertido e muito bom para aprender programação. Leve seu filho para jogar Roblox. Bora! Olha só isso aqui. O que é que o Fassbender faz aí, Sargento? É isso aí. A Paramount Plus divulga imagens de The Agency. A Paramount Plus e a Showtime divulgaram as primeiras imagens de The Agency. Uma nova série de espionagem política, estrelada por Michael Fassbender, o Senhor da Foto, Jeffrey White, George Turner Smith e Richard Gere. Essa jovem eu não sei quem é. Pode ser a Judy ou pode ser a Jeffrey, mas eu não tenho certeza. Ou o Jeffrey, mas aí eu não sei quem é. A série está sendo filmada em Londres e conta com a produção executiva de George Clooney e Grant Halsworth. Rapaz, tem gente famosa nisso aí. The Agency acompanha Martian, interpretado por Fassbender, um agente da CIA que é forçado a abandonar sua vida secreta e retornar a Londres, quando reencontra um antigo amor. Sua carreira e sua missão entram em conflito, colocando ambos em uma perigosa trama de espionagem internacional. A série é uma adaptação do drama francês de sucesso, Le Bureau de Legendes, conhecido internacionalmente como De Brux. O De Brux, aclamado pela crítica. A produção é da Showtime Studios em parceria com a 1001 Studios e será distribuída globalmente pela Paramount Global Content Distribution e Federation Studios. Com um elenco de peso e uma trama cheia de intrigas, The Agency promete ser um grande destaque no universo de séries de espionagem. Não tem link, então eu postei, né? Eu botei o link para o site da Paramount Plus, caso você nunca tenha assinado. Vale a pena, tem coisas legais. Tem Halo, as duas temporadas que tiveram de Halo. Eu botei mais uma série bacana lá na Paramount, que vale a pena ver. Eu sugiro ver Scorpion, também é muito bom. Pena que acabou. Mas a série é muito boa. Quatro temporadas. Vamos apagar a imagem, vamos para o próximo vídeo e para a próxima matéria. Olha o que vocês estão vendo. Vocês não sabem? Eu vou dizer para vocês o que é. Se a integração do vídeo permitir, tá? Vampire Survivors, anuncia a DLC gigante inspirada em Castlevania. Eu estou tentando, mas não tem que ir no lugar certo, não vai funcionar. Agora, agora sim. Prepare-se para uma aventura épica em Vampire Survivors, Old to Castlevania, Odyssey. Tá também, a palavra também é a mesma escrita. Ode para Castlevania, uma homenagem a Castlevania. A caçada dos jogadores agora leva a se unir a lendária família Belmo. O sol se põe sobre o castelo de Drácula, enquanto a noite traz criaturas aterrorizantes, como homens, lama, fantasmas e flea-men. O arsenal de armas é maior do que nunca, com chicotes, feitiços e até icônicas armas de Alucard. Para destruir essas hordas infernais. Mas atenção, a missão está apenas começando. Essa DLC traz 20 novos personagens, incluindo os caçadores de vampiros Belmont, as poderosas bruxas Belnardes e outros heróis icônicos da série Castlevania. São 40 novas armas num mapa gigantesco, cheio de mistérios e chefes malignos, e 30 faixas de música, com remixes incríveis com temas clássicos de Castlevania. O lançamento é de 31 de outubro de 2024, ou seja, agora é no final do mês, para PC, Nintendo Switch, Playstation 4 e Playstation 5 e dispositivos móveis. Não deixe de conferir essa jornada incrível. Eu não sei por que eles não anunciaram para o Xbox. Deve ser alguma graça aí no meio desse caminho. Porque Vampire Survivor tem já na plataforma, e aí eu não sei por que eles não anunciaram. Bom, aí continua, já sabe, o link para você assistir o vídeo completo e com áudio está aqui embaixo. Notícia ruim para o mundo dos games. A Industry Giant 4.0 é adiado para oferecer experiência aprimorada ao jogador. Não é tão ruim porque não foi cancelado, só foi adiado. O desenvolvedor Don Vestudu e a editora Topless Productions anunciaram que Industry Giant 4.0, seu jogo de simulação de estratégia econômica em tempo real, teve a data de lançamento adiada para 15 de novembro, dia da proclamação da república. Já que você vai ter o feriado e nunca lembra do que é. A mudança visa permitir ajustes e melhorias baseados no feedback dos jogadores durante Steam Next Fest. Segundo Mathias Lutz, cofundador da Von Vestudu, o foco está em otimizar a acessibilidade e simplificar sistemas, garantindo uma experiência intuitiva tanto para veteranos quanto para novatos em simuladores de negócios. Embora o atraso possa decepcionar alguns, o objetivo é oferecer a melhor experiência possível no lançamento. Industry Giant 4.0 promete trazer o mundo dos negócios para jogadores no dia 15 de novembro exclusivamente para PC. Não tem vídeo porque obviamente eles não fizeram vídeo do trailer do jogo adiado, né? Isso não existe. Então, 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 vamos sair dessa imagem, vamos para uma próxima imagem. Olha, olha, ai, que delícia. Não, peraí, eu tenho. Fala. Ai, que delícia. Ai, aí. Calfdote Black Ops 6. Modo Zumbis, recebe atualizações no lançamento. O modo Zumbis de Calfdote Black Ops 6, ou 6, promete trazer muita ação e novidades. No lançamento, os jogadores terão dois mapas disponíveis, Terminus e Liberty Falls, com um terceiro chegando em 2024. Ainda em 2024, né? Em Liberty Falls, a atmosfera é sombria, aterrorizante e o cenário é uma pequena cidade devastada por zumbis. O mapa traz novos elementos visuais, sonoros e uma missão principal cheia de mistérios, além da possibilidade de encontrar o easter egg musical de Kevin Sherwood. Além disso, a interface do jogo foi melhorada, com atualizações no HUD, retrato dos personagens e opções de customização para os jogadores ajustarem a visibilidade dos elementos. Agora, faltando, falando dos Zumbis, os jogadores poderão desbloquear até 108 aperfeiçoamentos, personalizando perks, modos de munição e upgrades no campo de batalha. Já os Globo e Guns continuam sendo power-ups de uso único, com raridade que vão de raro até ultra. E também as versões divertidas Unicycle. Por fim, os operadores favoritos estão de volta, com personagens exclusivos para quem busca uma experiência de história mais profunda. Fique ligado, porque o pré-carregamento começa em 21 de outubro, e o jogo será lançado em 25 de outubro de 2024, na próxima sexta-feira, para Xbox, Playstation, PC, com disponibilidade no Game Pass no Day One. Day One. Então tá aí a notícia. Tem mais notícia? Tem! E agora vocês vão saber sobre Sengoku Dynasty. Aí eu adoro quando você vai clicar em uma coisa, aí muda a tela e você clica em outra. Né? Tão legal? Tá aí ó, Sengoku Dynasty, desenvolvido pela Supercami e publicado pela Toplitz Productions, será oficialmente lançado dia 7 de novembro. Saindo do acesso antecipado da Steam, esse título de sobrevivência e simulação de vida em mundo aberto, ambientado no Japão feudal, está previsto para chegar aos consoles em 2025. Durante 14 meses em antecipado, o jogo recebeu várias atualizações importantes, como um sistema de produção aprimorado, combate tático, inspirado na série Soulborn, e novos recursos com cercas, como cercas, estradas e melhorias na interface. O destaque mais recente é o sistema Daimyo, que adiciona um elemento estratégico ao gameplay, permitindo que os jogadores libertem regiões dominadas por facções hostis e desbloqueiem em tecnologias únicas. Segundo Mathias Unchon, CEO da Toplitz Productions, o feedback dos jogadores foi essencial para moldar o jogo, resultando em uma experiência única que combina história, aventura e jogabilidade colaborativa. Sengoku Dynasty oferece uma profunda imersão nas dinâmicas sociais e econômicas do Japão feudal e pode ser jogado solo ou em modo cooperativo com até três amigos. E aí está o produtor do jogo, um dos produtores do jogo falando sobre ele, vocês sabem que podem pegar o link do vídeo para assistir com calma e com o áudio original, daqui a pouquinho, aqui embaixo, no canal, no site e no YouTube. E aí vamos lá, peraí, peraí que eu me perdi aqui, não, não é isso. Para, para, faltou, faltou voltar, sai, primeiro sai, e você também sai. Faltou voltar uma imagem, infelizmente falha minha, vão brigar comigo lá na EA. Se The Sims 4, novos kits de conteúdo. No dia 14 de novembro, The Sims lançará dois novos kits de quem cria o universo Kist, Kist, de Maison Nalsun, e o Festa de Pijama da Truck High, Fry Like. Esses pacotes trazem conteúdos exclusivos para o jogo, como design modernos e vibrantes, inspirados no meio do século e novas opções de roupas para dormir. Disponíveis para PC e consoles, esses kits foram criados em parcerias com a comunidade e oferecem uma visão única de como as ideias dos criadores se transformaram em conteúdos jogáveis. Faltou eu botar uma imagem para vocês darem uma olhada, e eu não vou fazer isso agora, porque senão a gente vai perder muito tempo. Vamos ao próximo vídeo? Então... Opa, aqui não é isso aqui não, é aqui. Então bora lá. Oi. O que é isso? É isso? É isso? É isso? Não, esse é Sengoku, que vocês já viram. E é esse aqui o próximo vídeo. É, é o próximo vídeo. A Amazon Games lança New World Aeternum. Amazon Games lançou New World Aeternum, agora disponível para Playstation 5, Xbox Series X e S e PC via Steam, permitindo que os jogadores de consoles e PC se honam a uma aventura épica na ilha sobrenatural de Aeternum. O jogo oferece exploração cooperativa, conteúdo desafiador como incursões e arenas PVP, além de combates emocionantes e eventos sazonais, como gráficos otimizados e crossplay. É a experiência definitiva de New World. O jogo já está disponível por R$ 319,90, com uma deluxe edition por R$ 429,90, incluindo itens exclusivos. E aí está a parte do jogo, para vocês curtirem. Olha, voltou no tempo. Ei, mano. É, muita maconha. Parece interessante o jogo. Volta no tempo, vai no tempo. Eu, hein. Sabe lá, Deus, o que é isso? Ah, vamos lá. Quem sabe isso seja divertido de jogar. Bom, eu não recebi aqui, mas quem sabe. Se eu receber, eu falo para vocês, farei review. Obviamente. E vamos... Não. Eu acho que eu deixei de botar também... Não, não, não. Deixei de botar duas imagens, na verdade. Aqui seria uma imagem só informativa que a Dan Walker... Que Dan Walker será publicado pela Bandai Namco. A Bandai Namco Entertainment anunciou uma parceria com o estúdio Rebel Wolves... Wolves... Que será a publicadora global do primeiro jogo da saga Dawn Walker. O título será lançado para Playstation 5, Xbox e PC. É um RPG de ação ambientado na Europa medieval, desenvolvido na Unreal Engine 5... 5... Verdade. A Rebel Wolves foi fundada por veteranos da indústria, incluindo o diretor de The Witcher 3, Konrad Tomaszewski. Tomaszewski. É polonês. Foi mal. Não deu. O jogo terá um foco em narrativa e vai misturar os gêneros Dark Fantasy e Sandbox. A Bandai Namco destaca que essa parceria é um marco importante para expandir seu portfólio em RPGs. Enquanto a Rebel Wolves comemora a colaboração com uma empresa que compartilha seus valores e paixão pelo gênero. Mais detalhes sobre projetos serão revelados em breve. Bom, essas foram as notícias da segunda-feira, 21 de outubro de 2024, no N3, seu programa de notícia diário, que você fica sabendo de muitas novidades. Querem mais? Tá pequeno? Tá grande? Não tá legal? Curtam, compartilhem e comentem. Porque se vocês comentarem, eu vou saber o que vocês estão achando e posso melhorar ou até piorar só de raiva. Não, brincadeira. Tá? Então, até amanhã. Beijos. Eu fui. Tchau.